...importante o nome de Jesus, tá? Já tem uma irmã de mão levante, ela vai falar. De repente, você chegou cá dos baixos, não é verdade? Chegou triste e já parece na presença de Deus. Será que é meu irmão e minha amiga? Olha, olha, eu estou sentindo bem, né? Desde que eu venho buscando Jesus, eu tenho que te ver melhor. Eu te vi pela libertação, eu tenho que ter um mês, e agora eu vou seguir, e tem o céu, e Deus, e o Senhor, se não fosse só que eu não fiz nessa graça, né? Jesus vai, Jesus vai em nome de Jesus, tá? Jesus vai dar a bênção a minha irmã em nome de Jesus, né? Mas agora o que acontece, meu irmão? A palavra de Jesus é que crê em gerais e a irmã está tendo. Amém? Vou pôr pra onde a fé é essa mulher, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! E você que quer, meu irmão, Conquista. Conquista de Deus está no controle, tá? Tá bom? Você também está na internet aí, tá? Conquista em nome de Jesus, tá ok? Em nome de Jesus, Deus vai estar abençoando a sua vida, o seu ar, mudando a sua sorte. Mas basta você se crer, confiar e confiar. Vamos começar a dizer na conquista. Quem fala o quê? Confiar. Vai, porra. Amém? Você vai confiar. Tá, meu irmão? Com a palavra que vai te ajudar. Amém? Em nome de Jesus, tá ok? Você já descansar bastante? Já, já descantei. Tá? E nós vamos louvar mais aí, Deus que é maravilhoso, que vai nos...